Oi gente, tudo bem? Meu nome é Manuela Marília, eu tenho 7 anos e o nome do meu canal é Manu Estrelinhas, ok? E hoje a gente tá aqui pra aprender a fazer bolo de chocolate. Aí gente, a gente vai pegar as receitinhas aqui, tipo leite, ovos, margarina e a massa. Então, sempre o pescoço. Aí, então, bora lá. Aqui a gente vai, olha, o meu é massa de chocolate, mas pode ser qualquer massa. Então, vamos colocar aqui, né, a massa. Coloca tudo, se enxerga. Prontinho. Enquanto a gente terminou de colocar, ok, a gente só vai dar uma mexidinha mesmo. Agora a gente vai colocar a margarina. Três colheres, né? Prontinho. Prontinho, gente. Ok, a gente colocou. A gente vai misturar só um pouquinho. Não, né? Agora a gente vai colocar o sófro. O sófro. E, gente, a gente quebrou o outro. E, assim, a gente vai colocar aqui a primeira gema. Depois, a gente vai colocar aqui a segunda gema. Ó, gente, toma muito cuidado pra não ir casca de ovo. Porque no meu foi, né? Então, vamos tentar pegar essa casca. Peguei, mas aí caiu. Não era casca. Agora, a gente vai quebrar o terceiro ovo. Né? Ok, a gente já quebrou. Agora a gente vai colocar o leite, né? Vamos colocar essas coisas pra cá. Vamos trazer o leite pra cá, né? Ó, o leite é o último, ok? E, gente, a gente colocou o leite. Agora a gente vai mexer, né? Então, não precisa colocar três colheres de leite e nem de... Assim, só de marcar a alina aí, ó. Porque a gente vai mexer muito bem. Até ficar super bem, ok, gente? Ó, vamos fazer uma textura boa, assim, quase meio de slime. Aí você já vai colocar pra bater, ok? Ó, tipo, nem assim, né? Mas o chá tá pra isso aqui, né? Agora a gente vai ficar misturando aqui até a textura boa, né? Olha aqui, ó, gente. Aí vai ficar, vai ficando desse jeito. Mas como você vai fazer tudo, vai ficar bem gostoso. Não sei se viu. Agora a gente vai poupar na pateteira por cinco minutos, né? Mas minha mãe tá aqui me ajudando. Tchau, tchau! E aí Pronto, gente. A gente já bateu a massa aqui, olha. E é pra ficar desse jeitinho, né? Agora a gente vai untar aí, ó. Basta em todos os cantinhos que você tá só falando. Pra não grutar e grutar. Isso aí fica muito difícil de girar, né? Então, vamos passar, vamos passar e vamos passar, né? Agora que você terminou de passar, que eu tô quase terminando, aí, né? A gente vai colocar essa massa aqui do bolo, né? Aí, só deixa eu terminar aqui de passar, né? Aí, gente, ó. Não precisa passar tanto assim, tanto não, né? Sem querer eu passei muito. Aí, eu tô tentando tirar o bolo. Agora, pronto, né? Agora, a gente vai colocar essa massa aqui, ok? Pronto, gente. Já coloquei aqui, ó. Ficou perto e retidinho enquanto que eu bati. Agora, minha mãe, né? Vai colocar no forno pra... E, quando ficar pronto esse, o resultado, eu vou mostrar pra você, ok? Tchau, peixinhos. Mua, mua. Pronto, ó. Minha mãe terminou essa corpatura e eu coloquei aqui esse crânio no lado, né? Gente, não esquece de deixar comentário aqui, de deixar seu like. E, também, comenta com seus primos, com seus amigos, com sua família, tá? Então, peixinhos, mua. Até o próximo vídeo, mua.